Então galerinha, aqui é o JC com você. Nunca, já tem um tempão que eu não faço um vídeo assim, né, sobre supermercado. Então esse aqui é o Bylow. Eu não sei em quantos estados americanos ele existe, mas é um supermercado que a gente vai muito. E agora nesse intervalinho aqui, eu vou mostrar pra vocês como é esse supermercado Bylow, ok? E é isso aí, você pode entrar aqui, né, aí você coloca lixo aqui, plástico, paper, e aqui você pega os encartes, né, pra ver quais são as promoções que eles têm e tal. Pega o seu carrinho ali, e aí você entra. Do lado direito, a gente tem assim, tipo uma delhi, né, não sei se vocês sabem o que é delhi. Aqui é onde eles preparam um breakfast, ou café da manhã americano, né. Aqui, eles sempre têm isso aqui, ó, R$5,99 e tal. Aí eles sempre têm umas galinhas por aqui, não gosto muito dessas galinhas dele. Aqui tá, o valor R$4,79, R$5,00, eu acho isso aqui, não sei. Ali o preço, não tô achando. Não, esse tá R$9,90 esse aqui, não sei porquê que esse, R$4,79, R$9,90, não sei. Aqui também tem um sanduíche legal, tá, isso aqui. Se você estiver morrendo de fome, não tiver tempo pra nada, essa sanduichada aqui, com presunto, peru, queijo, você pode comprar isso aqui por cinco doleta, tá aqui, cinco doleta, você leva isso aqui. Quer dizer, quem tá trabalhando, tá correndo, não tem tempo de nada, beleza de Creuza, né. Então vamos lá, aqui tem uns, né, uns, sei lá o quê, é, lança-se pra você botar no seu sanduíche. É, chá, né, americano gosta muito de chá. Aqui tem mais uma coisinha aqui, ó, pork, pork bay back ribs. É, uns costeletos aqui de porco, aqui tá R$8,50, parece, não sei. Aqui tem outro, acho que é menor, né, aqui, ó, já prontinho, só levar pra casa, joga no micro-onda, R$5,99. E, pizza pronta, é, mais outras galinhadas por aqui também, aí. Então, camarada tá trabalhando, né, precisa de uma comida rápida, beleza de Creuza, só chegar e comprar. É, deixa eu passear por aqui com vocês, estão aqui, onde eles têm o breakfast americano, não sei explicar tudo que eles têm aqui, mas os americanos que trabalham com a gente, eles gostam muito disso tudo aqui, olha aí, esse tipo de linguiça, salsicha. I'm just looking, alright. É, esse aqui eu não sei o que é, olha aí, gente, é ovo com linguiça, com não sei o que lá. É, eu não posso, cara, isso aqui me faz um mal terrível. E aqui a gente tem também, né, mais uma variedade aqui de coisas. Não sei também explicar o que é, mas pra quem conhece a gente cozinha e olha, já sabe o que é, né. E aqui, eles têm vários, vários tipos de carne, né, pra eles, é cortar fatiado. Tá aí, ó. Pode comprar queijo, carne, é, bolonha, é, presunto, é, peru, enfim. Tudo isso aí. E aqui é a padaria, a gente tem alguns tipos de pão, esse pão aqui, 3 dólares. É um supermercado que tem uma variedade muito boa. Os preços eu não sei, não sei como que são os preços, comparados com o Walmart, né, que o Walmart que é o supermercado que a gente mais vai, eu não sei. Olha só, já tem uns bolinhos aqui, preparados aqui, ó, olha só. E tá com uns precinhos tudo nas janelas. E isso aqui é o brabo pra mim, ó. Um dólar. É o cheesecake. Eu amo cheesecake. Amo cheesecake. E eles têm também um monte de cupcakes também por aqui. É, enfim, então, as, as gulodices, né, as gordolices, estão tudo por aqui. Esse daqui é, deixa eu ver aqui, é fudge. Enfim, tem um bocado de coisa aqui que, pelo amor de Deus, olha a fome, olha a fome batendo já. Esse daqui é um bolo, sei lá, de que, de abacaxi, né, acho que é caldo de abacaxi, sei lá. Agora a gente vai aqui nas partes aqui que são mais natureba, né, ali, ó, tipos de semente, né. Isso aqui é muito importante, né, pra gente. Você que tá comendo umas sementezinha, beleza. Não sei o nome das coisas, porque eu vou fazer esse vídeo aqui, eu não vou editar, gente, mas eu vou só mostrar mesmo, né. Aqui vai ficar assim, aquele ditado. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Aqui também, ó, olha aqui. Mas aqui já é, né, açucarado e tal. É, prunes. Esqueci, ameixa, ameixa. Esqueci, ameixa, isso aqui. Mishinho fixe. Caramba, tem muita coisa, né, no supermercado tem muita coisa. E se você tá mais natureba, natureba, natureba. E aí tem as frutas ou verduras já cortadinhas aí. Se quiser fazer uma abobrinha, já tem já cortadinha, em chunks e tal. Custa R$3,99, só comprar. Joga na panela. Tem essas verdurinhas aqui também. Que é bom pra fazer, assim, aquela coisa assim, stiff fry, né. Não sei como é que fala stiff fry. Mince cauliflower. Ih, caramba. R$3,99. Olha só. Couve flor já tudo trituradinho. Isso que eu tô comendo também, bastante, né. Broccoli slaw. Isso aqui é legal porque você já joga no microwave, né. E ele já apronta rápido. Só apertar lá cinco minutinhos, sei lá quantos. Custa R$2,99 também pra quem tá na expressa, né. Amendoim. O americano gosta muito de amendoim. Engraçado que a gente gosta do amendoim torrado, né. Eles gostam do amendoim boiled, cozido na água com sal. Aí milho, pra quem gosta de milho. Enfim, a variedade é grande, né, gente. Do sacolãozinho. Tem tudo, tudo, tudo. Não precisa... Pessoa que fala assim, ah, não. Nos Estados Unidos só tem fast food. Só tem comida ruim, né. Só fast food. Não, não é só fast food. Tem todas essas comida araiada aí que a gente tem também no Brasil. Eu acho que o preço é até mais em conta do que no Brasil, né. Tem mais em conta. Mas, gente, não vai dar nem pra mostrar o supermercado todo. Já são sete minutos de vídeo. Mas queria apresentar pra vocês, né. O supermercado bailou, né. Eu gosto muito do supermercado. Ele tem muita, mas muita variedade. Demais. Olha só. Quantas sementes aqui você pode comprar. Se você tá, né, prestando atenção na sua saúde, né. Isso aqui, ó, é... É ginger. Como é que é ginger? Esqueci agora como é que fala ginger em português. Mas é um doce de ginger. Muito bom. Leva um. É... Ele é bom pra caramba. Eu não sei como é que eu falo ginger em português. Eu não consigo lembrar. E aqui eles têm as batatas doces também. Não, não. Isso aqui é... Isso aqui é batata comum. É o red potato. Batata vermelha. Cebola. Essa batata doce aqui, eu acho legal que você compra. Só que é carinha, né. Tá 1,30, né. Mas você já bota no micro-ondas, né. Por 4 minutos. E fica prontinha, rapidinho. Sem problema nenhum. Batata... Pode comprar dessas aqui também, mais barata. Batata doce também. Aqui é um outro tipo de batata. Não sei qual batata é essa. A batatinha aqui que o meu cunhado gostava de fazer. Caraca, botava na panela. Delícia. Cara, tanta... Tanta batata. Batata, batata. É... Vamos ver aqui. É... Essas cebolas. Cebola é muito importante, né. Cebola aqui é vidália. Eu acho que é a cebola doce. Eu gosto muito da cebola doce. Porque ela não tem aquele... Aquela coisa ruim, né. Aquele cheiro forte, né. Que faz você chorar. E limão, gente. Limão é importante pra caramba também, né. Muito importante. Tô tomando limão todo dia. Com o jejum. Ih, lembrei, lembrei. Gengibre. É isso. Gengibre. Aquele doce lá era doce com gengibre. Eu boto limão. Boto mais o quê? Limão e mel. E vamos que vamos. Aqui também é outra. Coisinha aqui de limão aqui. E maçã. Banana. Caraca. Pra você mostrar o preço de tudo. Pra você mostrar o preço de tudo. É difícil, né. Bem, já são 10 minutos de vídeo. Pra esse vídeo não ficar longo. Outro dia eu faço mais um pouquinho sobre o Bylow. Tem muita coisa. Tem frutos do mar. Tem várias coisas. Eu acho que o Bylow está em vários lugares dos Estados Unidos. Está em vários estados americanos. Tá bom, pessoal? Galera. Então eu vou ficando por aqui. Tá ok? Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Se você ainda não tá no canal do JC. Entra aí no canal do JC. Beleza? Que é o JC com mais um vídeo pra você. Bye, bye.